Olá, boa tarde! A primeira edição do Giro está no ar. Veja os destaques desta quinta-feira, 13 de setembro. Moradores de diversos bairros de Belo Horizonte ficaram sem energia elétrica na noite de ontem. Por causa da falta de luz, vários semáforos foram desativados e prejudicaram o trânsito. Os bairros Padre Eustáquio, Barroca, Nova Suíça, Santo Agostinho, Gutierrez e Grajaú foram os mais afetados. De acordo com a assessoria da CEMIG, as luzes foram estabelecidas em uma hora. A suspeita é de que o problema tenha vindo da estação de energia no bairro Gutierrez, região centro-sul da capital. Aproveitando que o assunto é energia, a CEMIG divulgou hoje um investimento de mais de 120 milhões de reais na melhoria e manutenção das redes, linhas e subestações de distribuição da região metropolitana de Belo Horizonte. O objetivo é diminuir o número de desligamentos no período chuvoso, que deve começar com a chegada da primavera e se intensifica durante o verão. Também está previsto restabelecer o fornecimento de energia no menor tempo possível, no caso de interrupções. A Pastoral da PUC Minas é um serviço prestado à comunidade universitária que contribui para a formação ética de profissionais e alunos. Michele Marie foi conferir a inauguração no novo espaço da Pastoral em Belo Horizonte. Confira! A Pastoral Universitária compreende especialmente ações para o desenvolvimento humano e social no meio acadêmico. Hoje ela se expande e lança atividades no edifício Dom Cabral. Conversamos agora com o professor Edmar para saber um pouco mais dos trabalhos que vão ser trazidos para cá. Professor, o que vai ser essa parceria entre o Coração Eucarístico e o edifício Dom Cabral? A Pastoral Universitária vai estender agora os seus trabalhos que ela já realiza no campus Coração Eucarístico e aqui também no edifício Dom Cabral para a comunidade acadêmica. São as campanhas que a Pastoral já realiza durante o ano, campanha da fraternidade, solidariedade, os projetos aliados à pesquisa e à extensão junto com os cursos que aqui funcionam, além de celebrações em momentos especiais do nosso calendário e ser também uma presença, ser um serviço prestado à comunidade aqui do edifício Dom Cabral. Falando dessa expansão, o que o senhor acha que traz de mais positivo para a nossa comunidade acadêmica ter essas atividades aqui também no edifício Dom Cabral? Acima de tudo é o desenvolvimento humano e social dos alunos. A Pastoral tem esse comprometimento de estar ajudando nessa formação de um profissional futuro que possa dar um retorno para a sociedade, tendo em vista a ética cristã, a solidariedade, o serviço à sociedade de uma forma geral. Obrigada. Michelle Marie, para o giro. A Associação Brasileira de Recursos Humanos promove amanhã, durante todo o dia, a terceira edição do projeto ABRH na Praça. O evento oferece gratuitamente diversos serviços à população de Belo Horizonte, como vaga de empregos, emissão do CPF, auxílio na elaboração do currículo e orientações profissionais sobre o mercado de trabalho. Para participar, basta comparecer ao local, Praça Afonso Arinos, no encontro das avenidas João Pinheiro e Augusto de Lima, no centro da capital. O horário de atendimento é de 9 da manhã às 5 da tarde. Informações pelo telefone 3227-5797. Essa edição do giro termina agora. Continue ligado na programação da PUC-TV. Daqui a pouco estaremos de volta com outras notícias. Mande seu recado pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri